E agora a gente vai pra previsão do tempo com Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, depois de vários dias com os termômetros acima dos 35 graus, a partir da noite desta quarta-feira, o cenário começa a mudar na região leste de Mato Grosso do Sul. O calorão deverá dar uma trégua. A temperatura máxima prevista para hoje à tarde é de 36 graus aqui em Três Lagoas. Mas isso no período da tarde, viu? O céu deverá permanecer encoberto por algumas nuvens e há, então, possibilidade de pancada de chuva no final da tarde de hoje. É que uma massa de ar frio passa a atuar no estado e, na quinta-feira, temos reflexo nas temperaturas aqui na região leste do estado, que é quando este cenário, essa onda de calor, começa a deixar o estado aqui de Mato Grosso do Sul. Então, essa massa de ar frio começa a atuar e as temperaturas estão em queda. Olha só, vamos conferir aqui no painel um pouquinho deste cenário. Amanhã, Três Lagoas poderá apresentar uma temperatura mínima de 24 graus e a máxima, 33 graus. O município de Paranaíba, 22 graus, com uma máxima de 32. E olha só, aparecido o tabuado, a máxima de 30 graus. Inocência, também 30 graus. Água clara, temos aí 33 graus, uma temperatura máxima. É, um clima um pouco ameno em relação ao que nós estamos enfrentando desde a semana passada com os termômetros em elevação aqui na região leste do estado. E, continuando, temos ao longo desta semana a previsão de chuva praticamente quase todos os dias até o final de semana, o que deve, então, fazer com que a nossa temperatura fique um pouquinho cada vez mais baixa já neste finalzinho de janeiro. Mas vamos saber como é que está lá fora, como é que está Três Lagoas nesta quarta-feira. Vamos com imagens que nós registramos agora pela manhã. Você que nos acompanha pela TVC, canal 13.1, também pelas redes sociais, no nosso portal RCN67, vê imagens da rua Manuel José de Lima. Bem tranquilo, agora na hora do almoço, o céu parcialmente coberto por nuvens. Há ainda uma sensação de abafamento justamente pela onda de calor que estava sobre o estado, mas com a chuva isso deve mudar já a partir de amanhã. Já estamos com 34 graus, viu? Nesta quarta-feira o dia vai continuar quente no período da tarde. Vamos torcer, então, para essa chuvinha que deve cair aí já por volta de seis horas, sete horas da noite. Continue com a gente, não sai daí não, nós voltamos já já. Tchau, tchau.